Falar, mas no Brasil para presidente, eu particularmente, eu vou votar naquela magrelinha. Se no dia da eleição não tiver travado, se não tiver bêbado, eu vou dar conta de votar nela, na magrelinha. A magrelinha, ela dando a Marina, sabe qual é a Marina Silva? A Dilma? Voto não. A Dilma não vota. E não adianta ficar insistindo, que eu não vou votar na Dilma, porque a Dilma não sabe administrar não. A Dilma não sabe administrar não. E o Lula que manda, né? Então quando o Lula sair candidato, eu voto nela, mas a Dilma não vota não. O Lula foi bom, porque ele baixou o preço da cachaça. A Dilma nem bebeu cachaça, ela não gosta. Ela gosta é de homossexual. Ela gosta é que os filhos denunciem os pais. É disso que ela gosta. Então não vou votar na Dilma, nem naquelas Neves, não. Olha, as Neves, é porque ele é primo da Branca de Neves. Então ela é muito safada, a Branca de Neves. Ela pegava sete pinhão. Sete, sete pinhão. Foi o mesmo tanto que o Brasil levou na Copa. Então não tem nada a ver comigo. Eu vou votar na cara sequinha. E ainda que ele pastou, ele peidou. Não vou, não vou, não vou, não vou, eu não vou votar em Paixo do Peidão. Não vou, eu não vou, eu vou votar naquela sequinha, naquela magra ali, é o bicho. E por você que tá aí no lápis, até aí, só, só, olha no meu vídeo, calma, sem vergonha. Você é uma mulher muito atoa, e vem, tá lá vendo as vazias, tá aí assistindo meu vídeo. Vai lá lá as vazias, né? Dia da eleição, não esquece não, vota certinho, na Marina, 40. Meu beijo para as mulheres mais lindas desse Brasil. Você mesmo, você que tá aí olhando meu vídeo, você é linda. Sabia disso que você é linda? Quer casar comigo? Ah não, você já é casada, então sai fora. Sai fora, eu quero uma mulher solteira, sem compromisso.